Eu vim discar, quem diz estar no topo da forma Vou mostrar em flow os que palavras são socos, deformam Vim provar um pouco desse cálice que diz Cheiro ego mas dropa num abisso Quando eu pego no lápis, não escrevo com a caneta Só me inspira após um pique sobre a mesa Não sou primpo nem patrão e se escrevo a carvão É porque não tenho a certeza se no meio de tanta luz Surge o apagão na letra Sou afegão, kamikazam com micoso E se não, afegão, a cona ou como a mesma sou Canibal, viciado em canábis no carnaval do rap Tudo onde se mascaram lábios de sábios da cheta Poucas viram gretas, nivetas, no meio de brocha A brocha, neta, fantoche, fuck, marreta, sai Não marro com esses merdas, fuck, fedetas Quando agarra mais que sou a vender-te a versão safer Se queres julgar julga-me, se queres baitar chupa-me Se a tua cena só está boa quando pões o loop nos glúteos Chimpa-me e se fome é tu ser debut no cu Falta do teu consenso e sei A meditar no alter pego A exercitar o alter ego Fui concebido para conceber aquilo que o primeiro apete trouxe sem ter nada a ver com o que E são vitais para o vidro dos cristais Deambulando em focais Espero que a tua mãe, vir minha amante no cais Ela ali é caro, prima mais A ver se é desta que passe dos megas para o plástico Das caldas para as maltas Às cegas um clássico de fácil contágio Isto é só mais um conto, bomba isto e pronto Vais ver que nunca mais sentes que viveste um dia a menos Isto é só mais um conto, bomba isto e pronto Vais ver que nunca mais sentes que viveste um dia a menos Se queres julgar julga-me, se queres baitar chupa-me Se a tua cena só está boa quando pões o loop nos glúteos Chimpa-me e se fome é tu ser debut no cu Falta do consenso e sei A meditar no alter pego Exercitar o alter ego